Chip, microchip, olha o chip! Negócio de chip que nada menino, desembarquei no centro mais uma vez e pra falar sabe de que? Precaju, olha só quem vem ali, olha só quem vem chegando, é o Precaju que tá na área, viu? E eu vou abordar a galera aqui no centro e saber aí como é que eles enxergam o Precaju, o que o Precaju representa pra essa turma maravilhosa aqui no nosso centrão de Aracaju. Bora rodar? Bora menino! Ô gente, vem comigo, bom dia meu povo! Tarde, boa tarde já, aqui meu tio, vem falar com meu tio menino! Boa tarde! Olha a menina do chip, tudo bom a menina do chip? Vai para o Precaju? Precaju? Ô sim! Diga uma coisa, tu é daqui da Aracaju? Sou! Já curti muito o Precaju? Muito! Como é que você enxerga o Precaju irmã? O que o Precaju significa pra você? Conta pra gente! Um dia de muita diversão e alegria! Ô coisa boa! Tem gente que é trabalho, tem gente que é alegria, tem gente que é diversão né minha irmã? Isso mesmo! No seu caso é diversão? Diversão e alegria! Qual bloco esse ano você vai? O Diverte! Mãinha! Ó a mãinha! Ela vai pro seu bloco, mãe! Solteira sim! Sozinha nunca! Não, não! Como é? Não, não! Solteira não! Alegre! Se tem birita, a gente bebe! Solteira não! Alegre! Se tem birita, a gente bebe! Eu bebo mesmo, mas ela eu bebo! Com ela eu bebo! Com ela eu bebo! Gente, mas menina! Mas vou tá trabalhando pra cá, Ju! Pelo amor de Deus! Calma, coisinho! Bora! Bora! Você não sabe pra onde é? Vamos, mas eu? A senhora vai? Tudo bom, minha irmã? Bora comigo? Pra onde? Tô dizendo a senhora que vai ser bom? Diga pra onde? É em novembro! Pra onde? Vai ou não vai? Não! O que é que tem em novembro? Novembro é o mês, novembro! Eu tô passada, chocada! Em novembro, o que é que acontece em novembro? Sei lá! Começa com pré, termina com caju! Pré, caju! Pré, caju! Aê! O carnaval já tá chegando, eu tô querendo Mas antes tem o pré-caju, eu tô sabendo Já prepara... Então, aí! Me diga uma coisa, como é que você enxerga o pré-caju, minha irmã? Pré-caju é folia, é bom demais, pular, brincar, se divertir Folia, brincar, dançar, se divertir Você vai pra trabalhar ou vai pra curtir? Pra curtir, lógico, né? Você trabalha o dia todinho, né? É! Todo dia aqui no centro? O dia de pré-caju, nós vai o quê? Oi! Brincar! Pula! Pula, pula, sai do chão! Que o pré-caju tá chegando, minha gente, tá muita emoção Ai, meu Deus, eu tô nervoso Que demais! Ai, que delícia! Sabe aquele filme dos negocinho? Não tem o filme com os bichinhos, os negocinho? E aí tem ansiedade, ansiedade tá todinha aqui, só falando pré-caju, 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 pré-caju! Ansiedade, tá doidinha, ansiedade! Novembro! Bora, eu e tu? Pra onde? O que é que tem novembro, mulher? Olha lá, vamos lá, eu vou lhe ajudar Novembro Oito, nove e dez de novembro Tem o quê? Ai, a outra tá com Black Friday É pra cáju, mulher! A outra tá pensando no Black Friday É pra cáju, mulher! Minha irmã, menina que já curteu muito pra cáju na sua vida? Já! Eita, como ela é fuleã, deixe ela! Rapaz, papai! Você sempre vai no qual bloco? Todos! Eita! Aham, sim! Já tá juntando então, já tá comprando então, né? Aproveitando os lotes mais baratos, né? Tem que começar agora, minha gente, pra curtir todos os blocos Todo dia, não perde um! Acerta ela! Solteira não... Aí você enxerga Uma multidão E o que mais? Todo mundo pulando Aí você vê a multidão vindo assim Em diversos blocos Qual que você vai escolher pra você vir? Leo Santana É, é com o gigante E você? Vai vir com o qual? Me diga aí, coisinho Oi, tia! A senhora é de onde? Fala comigo, minha senhora tão chique, simpática O que é comigo? Mande com o dinheiro, tem? Não! Vamos falar de pra cáju Alegria, coisa boa A senhora mora onde? Eu moro aqui Exatamente Você acha, o que a senhora acha assim do pra cáju Aquele evento que movimenta tanta gente E traz tanto turista? Olha, eu vou dizer uma coisa Fecha sempre fecha e alegra todos nós Todo mundo feliz Todo mundo feliz E com saúde principalmente Vá na paz, cuidado Se divirta na paz Não beba e não dirija Beba, mas não dirija Não beba Não beba é uma vez É o recado, rapaz Não, é quem beber não dirija Mas quem não for dirigir Não dirija É isso, é isso Mas pode beber uma coisinha Mas pode beber um pouquinho Beber sim, um pouquinho Beber e dirigir Olha só, vocês que bebem Se cuidem, vejam Peguem um táxi Peguem alguém que não bebeu E se for água? Água melhor ainda Pode hidratar Pode ir Água pode de montão, meu tio Com certeza Beber bastante água, meu irmão Depois daquela velha ressaca Curtindo aquelas bandas Que você realmente gosta Tá entendendo? Não tem outro Não tem outro Como é que chama? A água cai muito bem, meu irmão Passou a ressaca, viu? É isso aí, olha No pré-caju Muita gente curtindo Muita gente trabalhando também O senhor vai optar Por trabalhar ou por curtir? Eu vou é passear, meu irmão Vão ver minhas bandas Curtir, ver aquele mar bonito, meu irmão Que a gente temos aqui Tá entendendo? Que muita gente perde Eu não posso deixar de perder Uma festa dessa, né? Até porque o senhor já trabalha A semana todinha O ano todo Aí o pré-caju É o dia de curtir Aí ao invés de vender água No pré-caju Você vai tomar água Comprar água Vamos na bagaceira, meu irmão Vamos lá curtir esse pré-caju aí, meu irmão Que é nosso Essa festa é nossa, meu irmão É todinha nossa, viu? Avisa pra geral É de sergipe É nosso, menino Tem pomada pro pré-caju? Pro pré-caju tem Essa aqui pro pré-caju é? É Porque a pessoa pula Fica com as pernas doendo Porque quando a pessoa Tá com circulação Nas pernas Tudo Aí ela tem Tem as nicas Tem tudo Aí ela queima e refresca Aí vai embora as dores Vai correr o dia todo Olha Atrás do trio Olha Aí de noite Pra curtir o camarote Aí tem que passar a pomadinha A pomada pra não ficar doendo Nem nada, né? Mas ele deu tudo certo Graças a Deus Graças a Deus Cada um com a sua dica Com a sua ideia Um disse pra tomar muita água Um disse Bebê não dirija Obviamente Claro Evidentemente E o meu tio da pomada Diz Se tiver com a perna doendo Passa a pomada E continua na folia Porque é três dias, viu? Três dias Não é mais Mas é só alegria Olha aqui a capinha Pro celular Olha que boné lindo Seu Zé, tudo bem? Deixa eu ver esse boné Seu Zé É o boné dele do pré-caju Que bonito, olha Tia, tá vendendo o que, tia? Bolsas E essa bolsa combina Pra ir pra onde, tia? Pro pré-caju Eita Bota aqui pra eu ver, tia Bota aqui Deixa eu ver Ah, eu acho que essa combina comigo, tia Olha Aí eu boto assim pra frente, olha Eu no pré-caju Já com a minha bolsinha Estourado demais Aí aqui eu vou botar celular Deixa eu ver Celular Um dinheirinho Aí vou botar Hidratante pros lábios E vou botar um protetor solar pequenininho E vou botar Enquanto muitos se divertem Outros fazem o que? Trabalham E ganham dinheiro, né? É, e esse trabalho De vendas Comercialização Focado no pré-caju Ele vem pré Durante E até mesmo depois No pré Tem bolsas Roupas Estilizar o abadá Durante Vem a bebida Vem a água Já é carnaval Céu azul Caia na folia Norte e a sul Vamos celebrar Partiu pra cá Oi, meu amor Passa aí na volta Meu bloco preferido Conta pra mim Conta pro povo Todo mundo quer saber A gente sabe que você Tá na cara Sabe que é Ivete Sangalo, né? Ivete Sangalo Por que Ivete? Porque Ivete é tudo no Brasil Porra, Ivete é a mãe Tem que respeitar, né? É a manhinha Já pediu a benção à Ivete hoje? Ainda não Essa benção Ela tá assistindo Manhinha, benção, viu? Benção, manhinha, Ivete Cheirosa, maravilhosa Mas de três dias de festa Você vai só no dia de Ivete? Não, vou todos Mas a preferência mesmo é Ivete E o foco é Ivete Num tempo como esse Ainda faltando aí Meses pro pré-caju Como é que fica a preparação? Por enquanto Só comprando os blocos Pra aproveitar o preço promocional Ou já se preocupa com o look também? Ah, tem que se preocupar com o look também, né? Porque é a parte principal Pra chamar a atenção E pra gente que tá solteiro Também é bom mais ainda, né? Vamos aproveitar No meio da história Já meter também roupa logo O que você acha que vai ser tendência Esse ano no pré-caju? Mas a tendência vai ser muito brilho Vai ter que ser aquele brilho Aquele glamour, né? Pra chamar a atenção E claro, combinar com a autoestima mais ainda Pra homens e mulheres? Pra homens e mulheres Muito brilho Muito brilho Eita, prepara a purpurina Que eu tô chegando, pré-caju Ai, que delícia Mais um reencontro concluído Com essa turma maravilhosa do centro Sempre falando de coisa boa E hoje de pré-caju Eles deram aí as opiniões deles Agora é com você Visualiza comigo O pré-caju tá chegando O que essa festa maravilhosa Representa pra você E o mais legal O que representa Pro nosso estado Muita coisa é boa, né? Falar a verdade